Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que iniciamos o programa Maranhão Rural de hoje, direto do Parque Independência em São Luís do Maranhão, para mais uma edição da Expoema, Expoema 2024, que encerra hoje, inclusive, 8 de setembro, aniversário de 412 anos de São Luís. Um programa pioneiro e líder da televisão maranhense na difusão do agronegócio, da agricultura familiar, do turismo rural, há mais de 30 anos no ar. E traz como destaque hoje... E olha só onde eu estou, Mário, aqui na carreta do produtor rural, na Expoema. Em Balsas, evento realizado pela Orgânica Agro, que reuniu dezenas de produtores e parceiros, com o intuito de debater o programa de manejo biológico da empresa. Produtores do sul do estado diversificam suas atividades com a pecuária, fortalecendo a economia local, trazendo sustentabilidade ao agronegócio. As dicas PET com o GCN Bezerra. Educação Rural. Em todas as feiras e exposições agropecuárias, a oferta gratuita de cursos de formação profissional rural tem mudado a vida dos produtores, fazendo e ampliando as oportunidades em propriedades e empresas rurais. Somente na Expoema, o Senar formou mais de 200 pessoas em 17 cursos, que foram do manejo ao domínio de tecnologias que inovam e tornam as atividades agropecuárias mais sustentável. Encontro de produtores rurais discute em dois dias alguns dos principais desafios e oportunidades para o agro do futuro. O encontro reuniu mais de 100 produtores rurais e profissionais das ciências agrárias aqui no Parque Independência. Tudo isso e muito mais você acompanha no Maranhão Rural, que já está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. Em Balsas, um evento promovido pela Organica Agro reuniu dezenas de produtores rurais e parceiros para discutir no seu programa de manejo biológico, esse encontro foi uma oportunidade valiosa para trocar experiências e aprofundar o conhecimento sobre as práticas que promovem uma agricultura mais sustentável e eficiente. A adesão e o interesse do público mostram a importância de iniciativas como essa para o futuro do agro na região. Os insumos biológicos são praticamente todos os produtos ou processos agroindustriais desenvolvidos a partir de enzimas, extratos de plantas ou de micro-organismos e macro-organismos metabólicos, secundários e feromônios. Esses insumos oferecem uma sequência de benefícios para a nutrição e são vistos como promotores do crescimento. O desenvolvimento dessa cadeia de produção sustentável é visto no crescimento do setor de bioinsumos nacional. O Programa Nacional de Bioinsumos ganha conotações diferenciadas pela referência em alta produtividade e baixo custo para a classe produtora. Na região do Mato Piba, são fazendas e grandes projetos agrícolas que fazem parte, desenvolvem e absorvem as tecnologias biológicas desenvolvidas pela empresa Orgânica Agro, situada no município de Balsas. A empresa se destaca por ser a principal promotora dos sistemas de biológicos na região e ganha destaque pela forte parceria com produtores rurais e no assistencialismo técnico do início do plantio ao fim da colheita. E foi justamente por conta da credibilidade com o setor produtivo que a empresa reuniu dezenas de produtores e parceiros para um encontro exclusivo. Tratar sobre o Programa de Manejo Biológico da Orgânica Agro na região. Em um clube social da cidade, regado a Coffee Break, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto todo o sistema, como funciona e seus benefícios. Eu acho que a humanidade só evolui quando ela divide conhecimento. Quando você compartilha conhecimento e as outras pessoas têm acesso a ele, pegam esse conhecimento e evoluem também, eu acho que é esse o sentido evolutivo da humanidade. Para tanto, a gente também resolveu inovar e está lançando uma plataforma EAD de um curso do Programa de Manejo Biológico da Orgânica. Então, todas essas informações e com uma riqueza, mais detalhes, miuçando mais todos os pontos, vão estar sendo entregues em uma plataforma EAD para o estudante de agronomia, para o agricultor lá na fazenda, para o gerente da fazenda, que queira se aprofundar nesse cenário biológico. A gente está oferecendo anos de conhecimento técnico, prático e científico acumulado dentro dessa plataforma para as pessoas beberem desse conhecimento e fazerem uso aí nas suas profissões. Palestras importantes com especialistas no assunto sobre fungos, bactérias e vírus, benéficos para a lavoura. E quando nós falamos de qualidade, nós temos que estar atrelado também como referência. E aí que vai ter, quando nós falamos do nosso centro mundial, nós somos a referência mundial há 20 anos. Nossa linha é chamada Vitorgeo, nucleante para a soja, com alta concentração, ou espécie de hidrádia em forma japônica, em processo. Um dos momentos mais esperados foi a palestra do engenheiro agrônomo Solismar de Paiva, que veio com o tema Microbioma, a base de tudo. A importância da palestra, eu falei sobre o microbioma do solo, que é um termo bastante empregado hoje na agricultura para dar sustentabilidade e a diversidade de micro-organismos no solo. Um evento como esse é importante para os produtores estar cientes de novas tecnologias que vêm surgindo aí para aumentar a sua produtividade, principalmente com base biológica. Produtores rurais que participaram do evento ressaltaram sobre a importância da iniciativa da empresa que trata sobre o assunto com seriedade. A gente gosta de participar desses eventos porque sempre traz novidades, traz conhecimento do que, além do que a gente tem, do nosso aprendizado, eu sou formado também, já há muito tempo, e a tecnologia vem se transformando, aprimorando, tendo novos conhecimentos a todo momento. Então, é muito importante para a gente participar desses eventos aí e com certeza agradecer o conhecimento para a gente. Tenho certeza, é um evento que não pode deixar de comparecer, né? Por mais que a gente está há três anos usando a tecnologia, na biológica, está inconstante e louçosa do que sempre. Então, o evento desse aqui, para nós é importantíssimo, para a gente participar desse evento, para a realização de um evento como esse, as parcerias são de fundamental importância. Excelente! Nós da Microgel estamos aqui participando em conjunto com a Organica Água, deste evento maravilhoso, para divulgar as tecnologias de micro-organismos benéficos para o solo. A Microgel é uma empresa pioneira em reestabelecer o microbioma do solo. O que é o microbioma? É um conjunto de micro-organismos que vivem e interagem no solo. Eles trazem benefícios tanto para o ambiente de solo quanto para a planta. Isso é importante para manter a saúde do solo e no solo saudável vai nos trazer alimentos saudáveis, lavouras produtivas, lucro e produtividade para o produtor. Em Balsas, os produtores de gado estão se destacando com a terceira safra da região, tradicionalmente focados na produção de soja e milho. Os produtores estão diversificando suas atividades com a pecuária, o que fortalece a economia local e traz mais sustentabilidade ao agronegócio. O cenário da bovinocultura maranhense vem ao longo dos anos se consolidando no mercado nacional, principalmente pelos constantes avanços experimentados nas técnicas modernas de manejo do rebanho. Segundo dados da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado, o rebanho maranhense é mais de 9 milhões de cabeças, distribuídos em mais de 103 mil propriedades em todo o Estado. Ainda de acordo com os dados, cerca de 90% do rebanho estadual gira em torno da pecuária de corte, o que eleva o Maranhão ao patamar de segundo maior rebanho do Nordeste, atrás apenas do Estado da Bahia. Nos últimos anos, ganha destaque também pela integração lavoura, pecuária e floresta, como alternativa de terceira safra. O Maranhão está consolidando a terceira safra, a gente está falando muito na terceira safra, terceira safra, que é a safra do boi. Então a agricultura está entrando firme, muitos projetos iniciando, com bastante comida, essa é a grande vantagem da agricultura, que gera muita comida para o gado. E aí nós temos o pilar, que é a comida genética e manejo sanitário. Na região sul do Estado, as fazendas produtoras de grãos vêm investindo cada vez mais nessa modalidade de produção. Após a colheita da soja, o milho é plantado, consorciado com braquiária, favorecendo a criação de gado. É uma baita oportunidade, a gente fala que é uma terceira safra. Nós plantamos soja, depois milho, safrinha, com braquiária, colhe esse milho e bota o gado em cima. É uma outra renda, com um custo baixo, tem claro o custo da compra do gado, mas não tem tanto custo de implantação de um pasto fixo, até a própria cerca, cerca elétrica, é um custo mais barato. Então vai ter uma outra oportunidade para agregar valor dentro da propriedade. É uma aposta de renda para quem quer investir na pecuária, quem já tem a sua lavoura. A agricultura hoje tem uma oportunidade ímpar com a integração lavoura-pecuária. Se no campo as atividades consorciadas se destacam, os bons preços da rouba do boi gordo no mercado e a abertura internacional cada vez maior para exportação, a grande maioria dos pecuaristas investem também na produção em confinamento. Nesse confinamento teve caso de 2,5 kg por dia. Média de 2 kg, 1,8 kg por dia, né? Mas é um gado muito bom, ganha muito peso. O projeto nosso, trabalhar com um boi aqui de 12 arrobas acima. Então ele chegando com 12 arrobas é o ideal. Para a gente colocar aí em torno de 10 arrobas mais nele. E vai 22 arrobas, 23 arrobas, é o que o figurífico acha bom. Um boi de 23 arrobas acima, o aproveitamento dele de carcaça é muito grande, para o figurífico ele dá muito lucro. Dessa forma, o gado ganha peso mais rápido e gera maior rentabilidade para o produtor, que investe cada dia mais em tecnologia de reprodução assistida e em gorda de animais. Como explica esse veterinário? A gente tem um pacote tecnológico dentro da pecuária tão grande quanto o da lavoura. Aquela pecuária tradicional, aquela pecuária itinerante que a gente fazia antigamente de baixa produtividade por hectare, de baixa taxa de lotação por hectare, essa pecuária está sumindo. E por que ela está sumindo? Porque os nossos custos de produção aumentaram. Então, se os nossos custos de produção aumentaram, a gente tem que aumentar a escala de produção por hectare. Seja de saca de soja por hectare, saca de milho por hectare, ou quilos de leite por hectare, ou arrobas por hectare, no nosso caso aqui, que é uma fazenda voltada à produção de carne, o que a gente visa é produção de arroba por hectare. Aberta oficialmente no último domingo, a Expoema 2024 realizou uma edição histórica. Acompanhe como foi a solenidade de abertura oficial da exposição, que foi seguida da abertura do Encontro Nordestino do Leite, pela primeira vez, sediado na capital maraense. Aberta no último domingo, a 74ª edição da Feira Agropecuária do Maranhão, Expoema, que acontece no Parque Lourenço Vieira da Silva, no bairro São Cristóvão. A cerimônia foi feita com a presença do governador Carlos Brandão, do presidente da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão a 100, Ricardo Ataíde, do presidente do sistema Faema Senar, Raimundo Coelho, representantes de entidades do setor produtivo, empresas parceiras, produtores rurais e sociedade em modo geral. O evento agropecuário segue até hoje, com a programação rica em atividades voltadas para o fortalecimento do setor agropecuário maranhense. Apoio às grandes marcas, aos órgãos estaduais e às entidades relacionadas ao mundo do agronegócio. Hoje é uma data muito especial, porque nós temos aqui um momento para comercialização de animais, para melhoria genética da pecuária do Estado, para venda de implementos agrícolas, patrulhas, mecanizadas, tratores, para fazer curso de capacitação, para que os produtores rurais possam ter uma melhor qualificação, a tecnologia está avançando e nesses momentos de exposições agropecuárias a gente aproveita para fazer curso de qualificação. A abertura aconteceu logo após a cerimônia de abertura da 18ª edição do Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados, realizado pelo SEBRAE no espaço da Expoema, com programação voltada aos produtores de leite da ilha e de todo o Estado, onde houve troca de experiência na programação de práticas sustentáveis e inovação, com o objetivo de aprimorar a indústria de laticínios na região. O Encontro de Leite, de produtores de leite do Nordeste, que o SEBRAE coordena, e essa é a 18ª edição, e essa edição é, achamos por bem, fazer aqui no Maranhão, podia fazer qualquer outra data, mas achamos fazer no Maranhão e na Expoema. A gente fortalecer esse grande encontro promovido aqui pelo SEBRAE de produtores de leite. E a gente tem que fazer isso em parcerias. Gente, ninguém faz nada sozinho, não só o SEBRAE, mas todos os segmentos do Senar, todos os segmentos da sociedade que se vê autorizado. E colocando, lógico, o pequeno produtor especial, o produtor de leite. Durante a inauguração da feira, o governador destacou a parceria com a SEM, com o sistema FAEMA-SENAR, com o SEBRAE, FIEMA e outras entidades de relevância para o setor produtivo no Estado. Destacou ainda as ações que serão praticadas dentro da feira agropecuária e enfatizou o desempenho de órgãos estaduais para a conquista da zona livre e da febre afetosa sem vacinação. Sobre a participação do sistema FAEMA-SENAR, ele falou da importância de todas as atividades que foram oferecidas ao público, como cursos, vitrines, palestras, oficinas e consultorias, segundo ele, essenciais para o público tanto do meio rural quanto para a sociedade de modo geral. O SENAR são parceiros que nos dão a oportunidade de conseguirmos grandes avanços no nosso estado. Se eu estiver sozinho nessa luta, a gente é todos avançados. O SENAR faz um trabalho extraordinário e a gente tem feito várias parcerias pelo estado de tudo. O SENAR tem uma equipe qualificada em fazer com que as pessoas aprendam através dos seus cursos. E a carreta aqui é uma inovação. Essa carreta foi fabricada acho que no Ceará. Já disse para o Raimundo, Raimundo, vamos junto, Brasília. A gente conseguiu uma carreta dessa que é um projeto do SENAR nacional. Então me coloquei à disposição para bater a porta lá e trazer essa carreta também para o Maranhão. Levo aqui a minha mensagem de uma boa exposição do Pecuara. Boa festa a todos. O presidente Raimundo Coelho, atento a todo o movimento dentro do parque, garantiu que a cada ano o sistema FAEMA-SENAR evolui, levando mais para dentro da Expoema. Ele destaca um número cada vez maior de cursos, vitrines e palestras, a realização de encontros com produtores rurais e a participação da carreta do agro este ano. Com oferta de oficinas gratuitas sobre alimentação. A cada ano que passa a gente evolui nas nossas ações aqui no Parque Independência onde acontece as poema. Aqui nós estamos agora com 17 cursos em várias modalidades. Nós temos aí uma carreta que a gente trouxe lá do Ceará, uma carreta que em breve, quem sabe, na próxima exposição nós já estamos com a nossa também, onde é possível se fazer vários cursos principalmente na área de alimentação. Aí nós temos vitrines, umas quatro modalidades de vitrines, nós temos oficinas e mais importante ainda, nós vamos ter dois dias de encontros, encontros de produtores rurais onde o tema é conhecimento. E olha, hoje o último dia desse poema já dá para dizer que temos uma edição histórica. É isso mesmo, Mário. E eu estou aqui com o presidente da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão, Ricardo Ataíde, para ele falar um pouco sobre os resultados que a gente já pode destacar antes mesmo de declarar oficialmente encerrada a edição da Expoema 2024. Estamos muito felizes em poder ter realizado essa grande exposição de grande importância para o Estado do Maranhão. Os resultados foram satisfatórios, tivemos bons negócios, geração de emprego e renda, tivemos a presença também do nosso governador do Estado do Maranhão na abertura e também fez o seu governo itinerante aqui, despachou daqui do parque. Isso deu uma transparência muito grande entre o setor público e privado. Isso só nos fortalece em um momento tão importante que o Maranhão está passando livre de aftosa sem vacinação. Isso é um marco histórico na nossa carreira como produtor e isso para nós só tem a crescer o rebanho e crescer ainda mais a geração de emprego e renda no nosso Estado. A Expoema é aqui que nós também fazemos nosso negócio. Aqui que a importância dos cursos de treinamento fez pela FAEMA, Senar, pelo SEBRAE, por todos os outros que estão aqui contribuindo nessa grande parceria. Nós aí fazemos essas parcerias e fazemos com que esses conhecimentos cheguem a quem deve chegar que é o profissional, é o aluno que vai ser inserido no mercado, mais qualificado e mais preparado para atender essa demanda que o Estado vai ter com esse avanço que nós estamos fazendo aqui para que possamos cada vez mais crescer o pílito do Estado do Maranhão. E ano que vem nós teremos outros poema do mesmo porte ou ainda maior, não é isso, Ricardo? Estamos com essa expectativa, nós fizemos aí a diretoria com a parceria com o Estado do Maranhão, com a Prefeitura, com a FAEMA Senar, com o SEBRAE, com todos os outros parceiros, fizemos a 2022, 2023, estamos fazendo, acabando agora de fazer aqui a de 2024. Isso é muito importante, esse aprendizado e esse aprimoramento e mostrando que as forças juntas podem fazer mais. Isso que nós vamos fazer em 2025. Esperamos que possamos a cada vez mais evoluir e trazer uma melhoria para a sociedade no sentido de cursos e palestras e entretenimentos também. Nós aqui na Expoema também temos os entretenimentos, fazemos shows e para que a população venha a se divertir. e é bastante importante lembrar, a entrada é livre, a entrada é liberada, você não paga nada para vir para fazer a sua diversão aqui no Parque Independência. Um ambiente seguro, um ambiente que a gente consegue atender as demandas da sociedade com toda a segurança. Obrigado pela entrevista, Ricardo, e é com você, Mário. Não saia daí, o Maranhão Rural volta já! Música Sinta o sabor irresistível das carnes mais suculentas de São Luís, onde cada pedaço é uma celebração da carne perfeita. Ambiente acolhedor, atendimento impecável e um buffet cuidadosamente preparado para garantir a você uma experiência única. Traga a sua família, convide os amigos e venha desfrutar do melhor churrasco da cidade, na Avenida São Luís, Rede França, Turu, ou peça pelo delivery. Churrasco Gril SLZ. Com matrículas abertas, o Colégio Católico São Vicente de Paulo destaca-se pela sua infraestrutura completa, com auditório, ginásio, quadra poliesportiva, piscina, laboratório de informática, além de aulas de robótica e muito mais. garantimos uma educação de qualidade, pautada em valores cristãos e excelência acadêmica. Matricule seu filho hoje mesmo. Colégio São Vicente de Paulo. Seu lugar é aqui, onde a educação transforma e os valores inspiram. Quando o assunto é comer bem, você escolhe os melhores alimentos. Quando é sobre a educação dos seus filhos, você escolhe a melhor escola. E quando precisa se divertir, vai aos melhores lugares. Porque com a sua saúde, isso seria diferente. A Vidas tem o melhor atendimento de saúde a domicílio de São Luís. Serviços médicos e de suporte hospitalar, com uma equipe de excelentes profissionais que vão até a sua casa. Então, se você pode escolher o melhor para a sua saúde, chame a Vidas. 2107-9900. A nossa repórter Leucândia da Rocha está com o superintendente do Senar para contar sobre a maior programação de educação e orientação rural já realizada na história desse poema. Isso mesmo. Eu estou aqui com o Luiz Figueiredo, que é o superintendente do Senar. Mas, olha, antes da gente conversar com o doutor Figueiredo, eu já digo que um dos destaques de qualquer exposição, o Feira Agropecuária, que o Sistema Faima Senar participa, são os cursos de formação profissional rural totalmente gratuitos com direito a certificado. Fale aí para a gente, doutor Figueiredo, como acontece. Uma exposição agropecuária é uma oportunidade que a gente tem de experimentar novos conhecimentos, ver novas tecnologias, coisas novas que estão sendo lançadas no meio rural, como, por exemplo, o curso de operador de drone. Ano passado, nós tivemos duas turmas, esse ano, nós estamos repetindo a dosagem, e esse ano, ainda, mais com a especialização. Curso para mapeamento, feito com drone, curso para aplicação de defensivos agrícolas, feito com drone. Então, é uma ferramenta nova que está aí dentro do mercado e precisamos de profissionais habilitados para tocar essa atividade. Os cursos que agora mesmo eu estava conversando com os alunos, duas turmas do curso de mecanização agrícola, operador de máquinas agrícola, então, duas turmas que estão sendo efetivadas aqui, muitos alunos da UEMA, do curso de agronomia, estão participando. Uma oportunidade ímpar de estar preparando uma mão de obra. Não é à toa que o slogan do Senar, o Senar é a maior escola da terra, é o aprender a fazer fazendo. Então, é colocando a mão na massa, é realmente realizando esse trabalho. E, este ano, nós temos uma coisa nova, uma coisa nova a ser mostrada para as pessoas. trouxemos a carreta do irmão do Sindicato do Senar do Ceará, que veio para cá e estamos tendo a oportunidade de exercitar uma gama de oficinas que envolve desde os derivados do leite, derivados da carne, enfim, são muitos produtos que essas oficinas estão sendo feitas. uma oficina só para fazer manteiga de garrafa, para fazer doce de leite, uma oficina para fazer embutidos e defumados, enfim, são muitas oficinas que estão acontecendo em todos os dias da exposição. Nós queremos é que a exposição agropecuária, que é, é, representa a Expoema, que ela tenha um volume de informações técnicas para o nosso homem do campo, que a gente saia daqui alegres e satisfeitos, com um bom resultado realizado, para cada vez mais nós expandirmos a agropecuária do nosso estado, cada vez mais fortalecendo a agropecuária do nosso estado. Eu não posso mais ter produtor produzindo 5 mil quilos de raiz de mandioca. Nós temos que fazer, como o nosso amigo Hermes, lá de Tutóia, que a expectativa dele é de 100 mil quilos de raiz por hectare. Então, é isso que nós queremos. Obrigado pela sua entrevista, doutor Figueiredo. É com você, Mário. Curso campeão de solicitações em feiras e exposições agropecuárias, a pilotagem de drone é vista como oportunidade de carreira para jovens que estão ingressando no mercado de trabalho no campo. E o nosso instrutor Arthur Borges que irá falar um pouco sobre o curso. Então, o principal objetivo do curso de pilotagem de drones do Senar é fazer com que os operadores, os pilotos, operem esse equipamento seguindo as regras de segurança. Em se tratando do uso de drones destinados à aplicação agrícola, nós temos aí as regras do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que devem ser atendidas. Então, a gente traz aqui durante a parte teórica toda essa legislação para que os pilotos antes de virem à prática entendam toda a documentação que é o objetivo do curso, fazer com que eles operem o equipamento de maneira legal. Depois, a gente vem aqui para a prática para fazer com que eles estejam aptos aí ao final do curso recebendo o certificado vão a campo de fato pilotar esses equipamentos. Existem outros cursos dentro da área agrícola de drones que podem ser feitos após o de pilotagem? Sim, sim. Hoje o Senar, além do curso de pilotagem de drones que seria o módulo 1, oferta também o curso de mapeamento com drones. O nome desse curso é Uso de Drones para Monitoramento de Áreas Agrícolas. E para quem já fez o segundo módulo, tem uma novidade aí no Senar também que é o terceiro módulo de curso de drone que é o Pilotagem de Drones para Aplicações Agrícolas onde os operadores irão aprender a manusear equipamentos como esse que está aqui, que é um drone da linha Agras, é um drone agrícola que é destinado à aplicação de defensivos agrícolas em lavouros e pastagens. É com você, Mário. Um gigante de mais de 30 metros de comprimento equipada com uma estrutura completa de cozinha e escola com capacidade para até 30 alunos dentro dela. O sistema FAEMA-CENAR ministrou curso de derivados do leite em 12 oficinas de alimentação com receitas específicas, duas delas oferecidas exclusivamente para o público infantil. E olha só onde eu estou, Mário. Aqui na carreta do produtor rural na Expoema. E eu estou com os alunos do curso de derivados. Quem está aqui ao meu lado é a Viviane Cardoso. Ela é estudante de zootecnia e ela vai me contar o que ela está achando do curso. Viviane? Está sendo muito gratificante esse período que hoje está sendo o terceiro dia do curso de derivados do leite e está sendo de grande aprendizado. Hoje a gente já fez diversos produtos derivados do leite como doces, queijos, bebidas fermentadas e diversas outras coisas que iremos fazer ainda. E está sendo muito importante o incentivo do SENAR incluindo os estudantes da graduação e produtores rurais para inserir a gente no mercado de trabalho. E olha, Mário, não é só estudante que tem aqui nessa turma, não. A gente também tem produtores rurais. Produtores rurais como a Caroline, né, Caroline? Conta um pouquinho dessa tua experiência, onde é que é a tua propriedade. Você já trabalha com leite, com queijo? Bom, minha propriedade fica em Itapecuru, Mirim. A gente está querendo começar, né, a trabalhar com leite. E para isso a gente tem que se profissionalizar, fazer vários cursos e eu agradeço muito ao pessoal do Senar, né, a nossa instrutora, né, a tia Ana, por nos estar dando essa oportunidade. Porque, às vezes, a gente fica meio que esquecido na zona rural, né, e o Senar está para isso, né, para ajudar a gente que é do campo. E está sendo muito proveitoso o curso, eu estou gostando muito, né, como minha colega aqui do curso já falou, a gente já aprendeu a fazer vários tipos de queijo, o coalho, né, que é muito, o pessoal, todo mundo gosta, né, do coalho, a gente fez o mussarela, fizemos doce de leite de várias maneiras e está sendo muito proveitoso e nos ajuda muito também até na questão da fazenda, ter uma renda extra, né, então está sendo muito gratificante. Muito obrigada. nós que agradecemos e como ela falou, a gente está aqui com a instrutora Ana Joaquina, carinhosamente conhecida como Tia Ana e, Ana, conta para a gente um pouquinho o que que esses alunos vão sair aprendendo aqui, todo mundo vai sair realmente fazendo queijo gostoso, doce gostoso? É o que eles estão prometendo, né, eles vão sair daqui sabendo fazer queijos, quando nós falamos de queijos, nós falamos de algumas espécies, eles vão sair fazendo iogurte tradicional, iogurte grego e algumas espécies de doces, tá, e eu acredito que eles sairão porque a boa vontade de quase todos eles, a gente sabe que sempre tem algum que fica um pouquinho mais recuado, mas às vezes pela sua timidez, mas a gente sabe que essas pessoas estão aqui para fazer isso e eu tenho certeza que ninguém saiu das suas casas para vir aqui apenas ganhar tempo, para não dizer o contrário, mas com certeza os alunos estão com muito bom gosto, eles estão mostrando a sua boa vontade e o seu querer do aprender. Certo, então, Mário, é isso, a gente está aqui com mais uma turma que eu acredito que serão também empreendedores rurais, a gente deseja sorte para essa turma e eu volto com você aí no estúdio. Uma das maiores demandas de capacitação rural dentro e fora dos eventos agropecuários, o curso de operação e manutenção de tratores agrícolas, aprimora conhecimentos técnicos sobre as máquinas e aperfeiçoa processos de segurança, principalmente para os operadores. Eduardo, quais são as principais habilidades técnicas que é desenvolvida ao longo do curso? Durante o curso, os alunos, eles têm a oportunidade de vivenciar aulas práticas e teóricas com a carga horária de 40 horas e a metodologia do aprender fazendo, os alunos, eles saem daqui com a capacidade técnica para operar uma máquina de forma correta e segura. E sobre essas turmas, exclusiva para as mulheres em todo o Maranhão, como você destaca? Uma turma exclusivamente para a mulher e para as mulheres representa um marco histórico para a importância da mulher na sociedade, porque essa área da mecanização agrícola é uma área dominada por homens e essas meninas vindo aqui fazer o curso, eu acredito que elas vão quebrar paradigmas imposto pela sociedade, então que a mulher ela tem uma representatividade e ela pode sim operar uma máquina, ela pode conduzir uma máquina de forma correta, além disso, ela pode trabalhar com máquinas, tanto na parte de vendas como na parte de manutenção também, que o curso, ele aborda todos esses tópicos, desde a segurança, a manutenção e a condução da máquina de forma correta e segura. Atentos, os alunos, muitas vezes experientes, descobrem na prática que podem fazer suas atividades de forma ainda melhor e com mais segurança. Eu estou aqui com a aluna Amanda Cantanhede, que participou da turma exclusiva para mulheres. Amanda, o que te motivou a escolher este curso de operação e manutenção de máquinas agrícolas? Bom, eu faço medicina veterinária, só que eu também tenho uma paixão enorme por máquina e a minha família tem fazenda também, então eu sempre tive vontade, só que aí veio a oportunidade e eu agarrei. E eu acho muito importante mulheres no agro. Eu acho que a gente não deve ir atrás da sociedade, entendeu? Graças a Deus as mulheres estão ocupando todos os lugares e o lugar de mulher onde ela quiser. E você está procurando uma escola que ofereça educação de qualidade, valores sólidos para o seu filho e a sua filha? Então conheça o Colégio São Vicente de Paulo com a irmã Rejane, que vai te dar um recadinho. Estamos aqui para falar do Colégio São Vicente de Paulo. O Colégio São Vicente tem compromisso para formar cidadãos críticos, éticos e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Nosso Colégio Católico se dedica a proporcionar uma educação de qualidade que transforma vidas. Investimos constantemente em nossa infraestrutura para oferecer um ambiente seguro, confortável e tecnologicamente avançado para nossos alunos. Nossos alunos, desde os anos iniciais do ensino fundamental, têm acesso a laboratórios de informática e robótica. Nosso modelo pedagógico é inovador e centrado no aluno, promovendo a autonomia, a criatividade e o pensamento crítico. No Colégio São Vicente de Paulo, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Nosso colégio inspira atitudes que transformam através dos valores cristãos. Aqui, aprendemos a importância da empatia, da solidariedade e do respeito ao próximo. Esses valores levamos para a vida toda. matricule-se já. Mais informações, acesse as nossas redes sociais. Venham conhecer o Colégio São Vicente de Paulo. O seu lugar é aqui, onde a educação transforma e os valores inspiram. Venham! E do próximo bloco, as Dicas Pet com Gessiane Bezerra. Não sai daí, o Maranhão Rural volta já! Sinta o sabor irresistível das carnes mais suculentas de São Luís, onde cada pedaço é uma celebração da carne perfeita. Ambiente acolhedor, atendimento impecável e um buffet cuidadosamente preparado para garantir a você uma experiência única. Traga a sua família, convide os amigos e venha desfrutar do melhor churrasco da cidade, na Avenida São Luís, Rede França, Turu, ou peça pelo delivery. Churrasco Gril SLZ. Com matrículas abertas, o Colégio Católico São Vicente de Paulo destaca-se pela sua infraestrutura completa, com auditório, ginásio, quadra poliesportiva, piscina, laboratório de informática, além de aulas de robótica e muito mais. Garantimos uma educação de qualidade, pautada em valores cristãos e excelência acadêmica. Matricule seu filho hoje mesmo. Colégio São Vicente de Paulo. Seu lugar é aqui, onde a educação transforma e os valores inspiram. Quando o assunto é comer bem, você escolhe os melhores alimentos. Quando é sobre a educação dos seus filhos, você escolhe a melhor escola. E quando precisa se divertir, vai aos melhores lugares. Porque com a sua saúde, isso seria diferente. A Vidas tem o melhor atendimento de saúde a domicílio de São Luís. Serviços médicos e de suporte hospitalar, com uma equipe de excelentes profissionais que vão até a sua casa. Então, se você pode escolher o melhor para a sua saúde, chame a Vidas. 2107-9900. Voltamos direto do Parque Independência em São Luís, na Expoema, e o agro não para de se transformar em todo o Maranhão. E podemos provar, hein? Só o programa de assistência técnica e gerencial do Senar está participando ativamente da transformação de 7.500 propriedades rurais maraenses, levando tecnologia, conhecimentos e novos processos de manejo e gestão. Os resultados são animadores e apresentados em dias de campo como os que aconteceram em Passo do Lumiar, na grande ilha de São Luís, em Chapadinha, no último fim de semana. Música A Chácara Benézer, propriedade do produtor rural Francisco Lima, foi palco dessa troca de experiências. Para Francisco, o evento foi uma oportunidade única de compartilhar conhecimento e fortalecer a comunidade agrícola. Para mim, é um orgulho muito grande estar recebendo meus colegas, meus amigos produtores rurais do município e da região. Para mim, é um orgulho muito grande, me sinto muito feliz. Para mim, é um dia muito alegre hoje estar recebendo vocês aqui. A chegada da assistência técnica e gerencial, a Ateg, foi um verdadeiro divisor de águas para os produtores da região, trazendo novas práticas e tecnologias que têm transformado a forma de produzir. E para mim, esse dia de campo hoje foi bem produtivo, porque a gente aprendeu muitas coisas novas, tivemos acesso a novas tecnologias, como, por exemplo, a pulverização por drone, tivemos acesso também a muitas informações sobre o cultivo do açaí, manejo correto e também todo o processo, desde o plantio até a obtenção da polpa, que era algo que para a gente é uma curiosidade, tanto pela questão do manejo, porque a gente não tinha tanto acesso a isso, também foi bem produtivo pela questão de visitação dos estantes, a gente teve acesso a muita informação, muita coisa nova, que tenho certeza que vai ser muito utilizado no nosso dia a dia como técnico. Chapadini enfrenta desafios na produção agrícola, mas com o apoio do Senar e da Ateg, a realidade dos produtores está mudando. O que falta é incentivo, o que falta é trabalho como esse que o Senar está fazendo para que o produtor possa se beneficiar disso e colocar no mercado produtos mais baratos e de melhor qualidade. A produção de jussara ou açaí vem se fortalecendo na região. Com a demanda crescente, os produtores precisam estar cada vez mais preparados para atender ao mercado. Hoje a jussara preenche um espaço grande do mercado e o produtor precisa cada dia se preparar mais para produzir um açaí ou uma jussara precoce. O que nós queremos é que essa produção seja feita de maneira racional, com espaçamento e de forma irrigada e que você possa produzir durante o ano todo e ter uma rentabilidade cada vez maior com esse tipo de atividade. Com tecnologia e conhecimento, Chapadinha segue firme na trilha da produtividade e da inovação. Mais um conhecimento de produção do açaí aqui em Chapadinha que é muito importante para a nossa região essa produção de açaí que o mercado é muito aberto e são poucos produtores. Hoje a gente está comprando poucos de açaí vindo do Pará e de outras regiões. O Senado está de parabéns por trazer esse movimento para a nossa cidade, para o nosso povo de mãos dadas com o nosso sindicato promovendo esse tão maravilhoso ambiente e tão gostoso de se conviver, tão gostoso de se apreciar a produção da jussara, a produção do milho e de tantos outros cultivos. E aqui na Espanhama também foi o espaço para apresentar as transformações que o programa de assistência técnica e gerencial do Senar tem levado a todas as regiões do Maranhão. São mais de 20 mil produtores atendidos em mais de 10 cadeias produtivas diferentes, abrangendo mais de 180 municípios aqui do estado do Maranhão. São execução de mais de 10 programas diferentes, a parceria de mais de 5 instituições diferentes como o Ministério da Agricultura, como o SEBRAE, como o Banco Mundial, como o próprio governo do estado do Maranhão. E durante esses poemas realizamos a renovação de contratos de técnicos de campo, que são os agentes que levam essa assistência técnica e gerencial para os produtores rurais. Aqui foram mais de 40 técnicos que assinaram e renovaram o contrato para se juntar aos demais técnicos que já estão trabalhando no atendimento de mais de 7 mil propriedades rurais que o Senar atualmente atende no estado. Estamos aqui com o presidente do sistema, Raimundo Coelho, para saber quais outros destaques fizeram dessa maior participação da FAEMA e do Senar aqui na Exposição Agropecuária do Maranhão. O encontro de produtores rurais foi um dos pontos altos da programação do sistema FAEMA-Senar aqui na Expoema. E eu estou com o presidente do sistema, Raimundo Coelho, que vai contar para a gente outros destaques que fizeram dessa maior participação do sistema FAEMA-Senar na Expoema. Doutor Raimundo. A 64ª Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão ela já nasceu de um grande ato. Foi exatamente no Palácio dos Leões onde a gente se reuniu com o governador e depois de todas as entidades lá presentes dizer mais ou menos o que que ia fazer. O governador viu a dimensão do tanto que cada um ia contribuir para essa realização e ele já disse pois nós vamos fazer juntos a maior exposição agropecuária do Estado do Maranhão. E aconteceu. E aqui além dos encontros de produtores rurais que foram dois vai ter um na quarta-feira outro na quinta-feira onde os produtores rurais vão receber palestras importantes até de um técnico muito importante da CNA chamado João Paulo que está aqui para falar sobre rastreabilidade de mercado na pecuária o que é muito importante. tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Além disso teve destaque também o nosso estande com bastante oficinas com vitrines além e também nós tivemos uma conversa com a nossa co-irmã do Ceará a Federação da Agricultura do Ceará e o presidente nos ofertou a presença de uma carreta uma carreta onde lá dentro acontece cursos e acontece também oficinas na área da alimentação então não dá nem para a gente falar tudo só cursos de capacitação em várias formações são 17 cursos 17 cursos onde eles se inscreveram cerca de 200 pessoas e foi uma concorrência muito boa ficou gente meio chateada porque não tinha mais vaga nos cursos e nem a gente tinha mais espaço para fazer cursos então sente-se o Senar nós Federação da Agricultura nós Senar sentimos o quanto que é importante trazer o conhecimento quando nós Senar começamos a participar dessas feiras agropecuárias dessas exposições agropecuárias trazendo o conhecimento muita gente achava que não ia dar certo mas hoje é muito procurado entende-se que a agricultura não se faz mais sem tecnologia e a tecnologia está sendo procurada por pequeno médio e grande foi também de grande importância o Sebrae trazer para cá um evento que ele faz sempre que é o evento chamado Enel que apoia a produção dos produtos derivados do leite a produção de leite no Brasil principalmente no Nordeste e aqui nós estamos nesse momento nesse ambiente do Enel que fez já fez bastante demonstração está tendo cursos também voltados para produtor de leite e com certeza aqui vai ter ainda hoje um ponto muito importante que é o ponto da premiação muitos queijos vão ser premiados aqui hoje e espero que seja um do Maranhão principalmente uns que o Senar já meteu a mão lá no caso de João Lisboa com Dona Maria estou aguardando que vai acontecer não sei se vai acontecer o importante é dizer que tem muita gente aqui hoje e as pessoas estão não só mais que é importante ver máquina ver evolução tecnológica ver animais animais geneticamente mais preparados mas principalmente em busca de informações em busca de conhecimento em busca de tecnologia e o Senar está aqui para atender todos que procurar os estandes do Senar as salas de curso as palestras em tudo nós estamos juntos desde quando se trata de transferência de tecnologia que é o nosso papel é isso Mário nós já estamos saudosos dessa esse poema histórica que nós tivemos aqui com tanta capacitação com tanto conhecimento com tanta atração agradecemos a oportunidade de fazer esse programa especial e agradecemos a audiência do Maranhão Rural é com você de volta e agora é hora de cuidar dos nossos amiguinhos de quatro patas bom dia pessoal do Maranhão Rural nós estamos aqui com mais uma dica e a nossa dica de hoje vai para Núbia que mora no parque Araçagi tudo bom Núbia muito obrigada pela sua participação e ela pergunta o que eu faço com o meu animalzinho que come as fezes bem querida isso é um grande problema você já iniciou muito bem você procurou um médico veterinário de sua confiança aí então nós vamos fazer alguns exames e só posteriormente passar uma medicação isso se chama coprofagia o animal não come as fezes do nada alguma coisa está acontecendo ou organicamente ou está chamando atenção de você por algum motivo e aí a gente vai ter que ver a raiz do problema existem medicações para isso sim isso pode ser tratado tá bom é um problema tratável ficou mais alguma dica liga para a gente entre em contato com o pessoal do Maranhão Rural que vai ser um prazer dar essa dica aqui para vocês todo domingo grande beijo um ótimo domingo e queremos agradecer a audiência fiel e multiplicadora por todo o Maranhão e por todo o Brasil Cristiano Sonza de Imperatriz Luciane César de Santa Maria Olho d'água a Conceição Lobato que esteve na Expoema e também um abraço para todas as pessoas que nos acompanham em todo o Brasil em todo o mundo o programa de hoje está chegando ao fim direto aqui do Parque Independência na cobertura da Expoema 2024 que entrou para a história como uma das maiores edições da exposição agropecuária do Maranhão eu quero agradecer a audiência fiel e multiplicadora tanto aqui pela TV Difusora como também pela TV Milagro Brasil canal 348 e seus 56 milhões de receptores Brasil mundo afora siga o Maranhão Rural pelas redes sociais arroba Maranhão Rural underline oficial e pelo canal do YouTube Maranhão Rural inscreva-se já um forte abraço força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou até mais pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto